Pra jogar, tu não sabe, né? Entendi. Entendi. Assim, dá pra... Pô, Catarina tá open. Catarina contra Aurelion é legal? Não é, né? Mas Catarina contra a Mbeza, contra a Seraphine, contra os outros dois campeões que você sei que vão vir depois, não é? Ah, se tu for uma Catarina muito pica, dá pra dar ali. Dá não? Ela é mono, Catarina, né? Ela é mono, 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 mono? Mono, 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 mono. É verdade, KitKat. Mas a KitKat não vai pra The Carry? Então, essa é a minha dúvida, né? Vamos ver. Baniram três bonecos ali do que o Dell joga? Ele é 6D? Como é que ele vai jogar mid? Vai pegar Z mid? Akali? Vai parecer... Vai parecer tua Akali, mano. Pô, isso aí... O time do Wally tá estudado, porque a KitKat jogou... Quando eles suaparam, a KitKat jogou de Zaya ADC, tá ligado? Baniram os bonecos do Dell no mid e baniram o ADC que a KitKat jogaria suapando. Eu acho que eles nem vão suapar mais, mano, depois dessa. Kaiça? Uhum... 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 E aí... Não dá pra saber ainda, né? O Dell... É, não dá pra saber. O Dell joga de Kaiça. Agora se a KitKat joga de Kaiça... Morgana. Morgana? Pode ser Kaiça mid e Morgana APC, talvez. Tá. Kaiça contra Aurélio eu não acho uma boa ideia, não, tá? É... Eu acho que vai ser Kaiça DC mesmo, no Dell. Mas ele vai jogar na bot lane e vai botar Morgana pro mid mesmo? É, eu acho que sim. Tá. Entendi. Pô, eu acho... Não sei se você sabe, Xuxu, mas o Tills é muito fã de Morgana. Ele acha o melhor boneco do jogo. Pô, mas é pior que Morgana é roubado também, é muito chato. Não é. Não é. O Morgana é roubado? Tu joga de Morgana? Não. Por que que tu não joga de Morgana e ser roubado? Ah, porque o boneco só fica tacando poça ali, mano. Não é divertido, cara. Tá ligado? É que a moral... Sabe por que que eu não concordo que a Morgana é um pato, como tu fala, Xuxu? Hum. Que o pato, a lógica dele é que ele não faz nada bem. Uhum. E a Morgana faz uma coisa bem, que é puxar o Wave. Tá. Isso ela faz muito bem, senão pode atirar dela. O resto, tudo bem. O resto dela é meio capenho, mas puxar o Wave ela é bom. Ó, o pato, ele é muito bom andando, tá ligado? O pato, ele anda legal. A Morgana, ela não é... É, o pato. Conhece o pato? Não. Pô, não é possível. Que pato? O bicho, o pato? O bicho, o pato, pô. O animal, o pato. Pô, ele não sabe o que é um pato, não é possível. Xaxi, manda uma imagem de um pato aí, mano. Vocês estão falando de um pato mesmo, um pato? Sim, um pato. Isso, um animal, o pato. Ah, conheço um pato. Então, o pato, ele é o melhor bicho que anda? Não. A Morgana, ela não é o melhor champion que puxar o Wave, tá ligado? Tá ligado. Então, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Legal. Muito bom, muito bom. Até perdi o fio da meada aqui, mano. Até esqueci. Deixa todo mundo ligando pro caralho aí, velho. Não é possível, cara. Pô, mas as duas compras estão boas, tá? Eu gostei das duas compras. Pô, eu acho que esse jogo é o jogo que mais tem torcida de um lado pro outro, mano. Tem uns caras filmando Sakuras da Sati, Team Sati, tá ligado? E o outro pessoal é Team KitKat, tá ligado? Go KitKat. Tipo, eu acho que eu nunca... Nenhum jogo tinha o pessoal tão motivado. Mas o KitKat e a Sati estão no mesmo time, pô. É verdade. Mano. Mano. Então, esse time é o time que mais tem torcida, pô. Pô, é de longe o time que mais... Eu nunca vi um pessoal tão motivado pra botar copypassa no chat, pô. Enquanto o Pilo e o Aspira estavam jogando, tinha quase 7 mil de cabeça. Pô, a galera tava mandando... Tá ligado? O copypassa tava mandando o Baiano no chat, tava mandando o Pinto no chat. Quando o Schumanns tava jogando, tava mandando... Toma Gap da Asha, um negócio assim, mano. Aí, quando o Tygen tava jogando, tavam falando... Amo, amo, amo. Mas não tava desse jeito que tá agora. E são meia-noite, tá ligado? É. Eu acho que esse time é o time que mais tem torcida. Não tinha parado pra ver que tão os dois do meu lado, mano. Começou! Temos uma partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, gostei da comp do Emerock aqui, tá bem redondinha. Você acha que tá melhor que a do Oli? Ou você acha que tá... Cara, pelo conforto, eu acho que sim. Pô, eu não gostei do Viego Last Pick, não, mano. Pô, é Kaisa Midi. É Kaisa Midi. Uhum. Pô, pior que ficou legal mesmo, né? A Kaisa masseta esse Aurélio. Uma seta, será? Não sei, eu não... Uma seta? Eu sou meio preconceituoso com a Kaisa. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Aí é Flash Out Attaque. Aí, ó. Olha aí, olha aí. Pô, pra quem não sabe, o Switch que tá de Aurélion, ele foi campeão do último campeonato do Wadjiturman. Exatamente. Ele era mid laner da Omega. Isso. O Tyga mandou um Schumanns de Aurélion ali, tá? No chat. Ih, e aí, Schumanns? Ah, mas aí, se ele ganhar o jogo, tá mech, né? Aí, eu... Assim, vocês não se enfrentam por agora, né? Você vai enfrentar o vencedor... O que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui? Na vida, Aniel, os outros... Olha a vida dos dois. Uma vida... É um alto ataque que pode definir tudo. Ó, o Davi tá ali na volta. Ele tem buff de Arcane, tem que fazer a diferença. Tem que ter cuidado. Vai, mano, vai recuar. Vai ficar por cima. Vai ficar de boa. Pô, o complicado de boneco novo é que tu não pode ter a mecânica do boneco em dia, tá ligado? Porque o boneco saiu há pouco tempo. Mas também, o cara que tu tá contra, ele não sabe direito o que tu faz. É, 50x50. Os dois não tão sabendo e um dos dois vai conseguir uma play. É, tá em casa. Quem pegou o Aronga? O Orochi? Deixa eu ver. Acho que foi. Tá vermelho. Foi lá, foi lá, foi lá. Embaixo tá tendo... Briga pelo Rio ali também. Não tá de boa, a zona passou por baixo. Bom, joguinho que foi assim... Primeiro aqui, o... Mesmo com a kill, o time da Merock tem menos gold, mano. Mesmo com o First Blood. Pois é. Esse Oro tá tanto na jungle, quanto... É porque os dois duelaram pelo Aronguejo, do lado de cima. O Davi tá na frente. Lá no bot, um pouquinho na frente também, a noobzinha. Pô, não tô conseguindo ver o que os caras me marcam, mano. Meu charge tá muito rápido. O cara me marcou ali, parece algo importante, mano. Eles vão lutar Hill, o Aurelion tá sem mana. Aurelion tá sem ult. Isso é melhor pro time da Merock, não? Vamos ver, o Orochi tá pela volta. Vai batendo, usa ali seu ultimate. Olha, Merock. Vai pegando esse clone do Merock. O Orochi vai saindo, enquanto que o Del toma exaustão. Não tem como lutar. Nossa, pouca vida, Merock. Volta. Vamos forçando pra cima. Passa o ultimate também agora do Del. Não, pega esse abate, Merock e a noobzinha cai também. O que não garante de smite, garante de kill. Double kill na mão do Merock. Começou a dar uma pegada. Tu falou que o time do Orochi era melhor, né? Não. Oxi. Eu falei isso? Eito, Orochi. Eito, Orochi. Não falei, não falei. Mataram. Eu não precisava ter pego essa kill da minha, hein? O Orochi ficou louco. Tá maluco, mano. O cara já tão mandando a culpa, não era do Snow. Calma aí, cara. Eu vi isso aí, viu? Que isso, cara? Muito cedo, Dog. Vai sim, mano. 3 mid de jogo. Pior que tipo a senhora. Tem que ficar forte aqui. Tem. Como é que ele vai ficar forte, mano? O jogo é desse jeito. Vale, Davi vai saindo. E 15 dash a boneca, tá de boas. Pô, não faz sentido isso aí, não, pô. Ó. Eita, voltou. Mano. Davi, ó. Tirando o vídeo do Emerox. Vai forçando, mas tá no clone. Flecha vai tentar chegar na play, tá sozinho. O Emerox jogou. Pô, o cara, o Emerox é o próprio Orochi, né, mano? Não sei como deixar o Orochi. O Orochi é o próprio Orochi de menor. Como é que pode? Deu uma forçadinha legal ali, né? Foi amassado. Tá meio... Tá meio esquisito o time do Orochi ali. Eles parece que estão jogando solo. Tá tentando... Mano. Eles estão tentando fazer muita play solo, pô. Resolveu o jogo sozinho, mas... Não vai dar não, hein. Será que mutaram o Discord já? Acho que ainda não, hein. Não vai dar não. Aqui... Aralto sendo feito. Torreta, por enquanto, vai ficando tranquila aqui pra equipe do Emerox. Olha só, garantido. No smite, hein? Pô, o Danie tá lá no... O Danie tá lá no dragão, mano. Não tá mais não. Será que ele vai... É, tá pela volta só. Será que finalmente a gente vai ter outra alma de dragão nesse jogo? Pô, não teve, né? Nunca tem, mano. É que, tipo assim... A galera que tá com os dois dragões, geralmente eles já estão tão na frente que eles givem o outro, mano. Mesmo você na alma. Tinha uma época no Adrift, mano, que se tu pegasse o dragão, tu ganhava o jogo, mano. Tipo assim, nasceu o dragão e ia 10 pessoas no dragão. Agora a galera caga um pouco, mano. Pera, literalmente. Tu pegou os dragões, tu ganhava o jogo, mano. Época boa? Não sei se era, não, mano. Era a época que os Jango eram mais xingados no jogo, mano. Não que hoje não seja, né? Mano, olha o tapa desse boneco na torre. Pô, o Danie vai... Balançado. Fazer um ou dois? Não vai. Vamos ver. Aqui no mid vai sendo puxado a torre. Pelo jeito vai acabar caindo. Será que caiu primeiro aí? Vai acabar aqui no Erox, tomando um jaustão. Vai forçando junto com a sua equipe. Com a outra história que vai lá vir. Trocando a jogada aqui no... É, ficou bonito mesmo. A Osh da Sonor não pegou, mano. Pô, acho que tá de boa. O Danie tá começando aqui. Davi, vai indo pra cima. Usa o ultimate. Atirou o controle de grupo. Vai acabar caindo aqui. Quem pega aqui é o Orochi. E nisso puxam a rota do top. Não era melhor ficar na Andressa, não? Na Vanessa? Oxina WR, que isso, cara? Eu olhei pro chat aqui, mano. Não é possível não, pô. Que isso, cara? Do nada. Meia-noite, 15, cara. Do sábado pra domingo, irmão. Não é possível, mano. Levou a torre. Caiu legal. Pô, parece que a vantagem tá mó grande, mas não tá tanto assim, né? 5x1. 3kzinha. Quem escala mais aqui? Eu não sei como é que... Pô, mas... Orochi não escala infinito. Mais do que... Orochi não escala mais... Sim. Meia-dos Akaisa. É. É o Orochi não escala mais que todo mundo. É, mais do que qualquer boneco. A escala não é horrível do outro lado. Mais do que Akaisa com Ká na frente dela? Sim. O problema foi ele ter uma rida, né? É. Porque Akaisa escala com itens. Ele escala porque ele escala, né? O boneco escala por si só. Ah, ambessa. Tu sabe como é que ela escala? Ou não? Não sei. Não sei. Tem que ver se ela vai subir alguma parede em que ele. Por isso que ela escala bem. Pô, a gente podia fazer um movimento pra comunidade do AdRift pra quando sair o boneco ninguém banir, mano. O que vocês acham da gente puxar isso aí? Vai funcionar. Vai funcionar. Acho que a galera vai ouvir. Pô, o boneco saiu tem 4 dias. Ninguém sabe como é que o boneco funciona. Ninguém sabe como é que o boneco escala. Porque todo mundo bane, pô. Ó, o chacera fininho. Vai chegando por aqui agora. Iniciação vindo pela parte do NE junto com o Meilock. O Meilock já garante seu killing spree. E vai focando junto com a sua equipe. Tem só os suites aqui na rota do meio pra proteger, mas eles vão recuando depois desse abate. E o Orochi de novo tá nesse blue buff. Ele quer, porque quer roubar esse blue buff. É Meilock. Chega, que isso? É Meilock. Ele garantiu. Ele roubou o objetivo dele mesmo. Quem diria a evolução do homem? Um 7x1 é inevitável, né? Pô, é sempre um 7x1, né? É sim. Todo dia um 7x1 diferente. Todo dia um 7x1, mano. Pô, mas se tu parar pra ver, eles tão segurando o jogo suave, pô. Ó, a torre do top tá lá ainda, tá ligado? O mapinha deles tá suave. Pô, parece que não tá controlado. Mas assim, tá suave. Não tá um 7x1 full. Ó o carrinho do mundo, que coisa fofa. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto do carrinho do mundo. Ele saindo de carrinho. Beep, beep. Assim, a comp do Emerock, ela parece melhor. Ela parece bem melhor. Eu não acho que o Aurélion faz um V9 aí, não. Mesmo no leitão lá, tipo, 25 minutos. É porque é Sona também, né? É, olha só. As Sona também não vê se ele morrer. Mas, tipo assim, tu falou perto, né? A conta do Wall, talvez. Como é que é? Hum? Pode falar, Chumas. Ah, o Tills falou bem, mano. Eles não colocam a montagem tanto assim. Eu acho que dá pra Aurélion ficar lá legal aqui, mas seria bom eles pegarem um dragão pra pelo menos tirar a alma do time de Emerock. Pô, mas se eles lutar agora, não vai estar, tipo, muito ruim, não? Sim. Tipo assim, dá pra eles guivar muito, mano. Eu acho que melhor lutar o terceiro, mas... O Aurash deu B. Tá na base ainda. É, o Aurash tá bem atrasado. Tá meio atrasado, né? Atrasado do Enem. Tá, mas eu não sei se ele sabe. Tá atrasado, vão guivar. Guivar, vamos guivar. Guivar o legal. Pô, mas se eles vão guivar dragão... Eita, Emerock é o clone. É o clone, pô. Eu tava olhando pra side. Quer dizer, pô, se eles guivaram, eu tinha que ir pra side. Quando eu vejo que eu tô no Emerock no meio da galera. Davi Law, calma, calma, calabreso. Davi Law, sai daí! Vem ultimate do Super Wall, eles estão querendo virar. Faço ultimate também agora do Suits. Pode ser uma luta interessante, mas não tirou tanta vida de ninguém. O Davi Law tá no meio da galera. Que boneco quebrado, que é a Sambessa, saiu vivo. Rapaziada da produção, o áudio do jogo tá meio crocante, mano. Tá meio esquisito, né? Tá, deu uma crocada legal. Achei que era aqui só. Não, não é. O pior é que cada um acha que é aqui, né? Tipo assim, tu acha que é aí, aí eu acho que é aqui, aí ninguém fala nada, tá ligado? Mas aí eu vi a galera do chat falando, eu falei... É, pronto, tiraram o áudio, tá resolvido, mano. Nossa. Legal. Bom, daqui a 15 nasce o Barão. Se botar o Link Park... Mas é o Link Park com o Chester ou com a vocalista? Pô, os dois é muito bom, mano. Heavy is the Crown? Heavy is the Crown? Heavy is the Crown. Hum, Ampness Machine, hum. Que live boa. Ah, o cara acabou de consertar. Fala aí, pra criticar, tu é o leão, né? Pra falar... Nossa, consertou rápido. Aí tu é um gatinho, né? Pode tomar, mano. Aqui o Daniel... É o mundo, então... Nada vai acontecer. Quantas pessoas tem na live? Eu tô sem meu celular. Meu celular tá descarregando, mano. 4.100 agora. 4.000? Caralho. Ó, a iniciação agora vindo pela parte do Emelok. Vamos forçando a luta, enquanto o Super Mario vai sendo focado. É o primeiro a cair. Temos um Dell enfurecido. Com a sua caixa. Agora é caminho aberto pra ir pro Barão, pra equipe do Emelok. E agora nós temos Emelok enfrentando o seu maior vilão. O grande... Olha aí, ele tá virando o Orochi-Orochi. Tá chegando o Orochi. Pegou. Fazer o Emelok consegue vencer a jornada do Eloy dele. Garantir agora esse Barão. Vamos partir. Garantir o abate pra cima do Davi-Lol. E a luta fica perfeita, Frank. Acabou? Tá cada um por cima, mano. Tinha um dos caras, tô falando. Um veio lá de cima, outro veio lá de baixo. Pois é, tá meio estranho. Tá bem dessincronizado. Dessincronizado? Pô, mano. Eu acho que eles estão só... Cada um por si, tá ligado? Tipo... É. Eu acho que estão impacientes, eu acho, mano. Eu acho que eles estão querendo resolver tudo sozinhos, mano. Impaciência, mano. Ou então... Tipo, é um time muito... Eu acho que a churrascada não foi consertada, tá ligado? Chegando. O Snow assistindo, eu era o problema? Aqui o Sino-Merox chegando. Vai garantindo aqui uma iniciação. Já sai debaixo da torre. Vamos ver se vai querer fazer mais alguma play. Já tem pela volta aqui o Daniel com o seu Rift Rex. Forçando aqui a rota do meio. Aqui leva T3. Olha o da... Mano. O dano que o Emelock tá trazendo, tá? O Emelock não tá vindo tranquilo pra... Esse Wage Rage, não. Vai pra cima aqui. Vai sendo focado. Vai recuando. Vamos buscando espaço. A wave do top já acabou. Lá no mid temos... O Daniel ainda pela volta. Acho que vão recuar agora. Não vai bater T3, não. Pô, não tem mais uma ultzinha do dinossauro, não? Dá pra ultar três vezes, pô. Ih, ele explodiu o dinossauro. Não quis. Cansou, né? Eu acho que o time do Emelock... O time do Emelock tá um pouco receoso de entregar a vantagem, eu acho, mano. Tipo assim, dava pra eles ter levado uma T3 ali, mano. Mas eles não quis forçar, não. Eles estão jogando muito no safe. Mas tá certo, né? Eles têm ponto de alma agora. É porque, tipo, pra levar sim, eu acho que tem que matar o Aurélio. Porque o Aurélio limpa muito, ele segura muito o jogo. Cadê as câmeras? Um cara ali falou que eu tava feio, aí eu pedi pra atirar, mano. Fiquei triste. Pode respeitar? O meu momento. Cadê as câmeras? Eu lembrei desse negócio. Ai, 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 chum. O que ele falou? O que o Chumas falou? Eu não ouvi, mano. Não, você falou, cadê as câmeras? Eu lembrei de outro negócio, né? Ah, não é possível. Então, também. Ô, não chama mais esse cara pra live, não, mano. O cara é o cara da intriga aqui, o cara dá as tretas, pô. Que isso, mano? Não falei nada, não falei nada, mano. Caraca. O maluco só pega polêmica, cara. Pelo amor de Deus, dog. Evita. Assim chama a gente pra live, pô. Assim chama a gente pra live, a galera vive a treta. Se eu falar um sou cute aqui, aí como é que fica? Alô. Ei, doc. Vou falar nada, mano. Não. Tava na China, morreu na China, mano. Não falo nada. Legal. 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 Tá em casa, mano. Dito isso, olha o jogo. Pô, Alma... Tá... É só lutar, não? Alminha. Bem Mac. É só forçar a luta, pô. Eles não precisam... Força o barão pra forçar a luta, essa é a lógica. É, baitar o barão, é. True. Vamos ver. Cara, se eu não me engano, o Orochi mandou no meu chat, ele tava no meu chat ontem. Aí eu falei, mano, o que tá fazendo aqui? Vai treinar. Ah, ele falou, contra o time do Orochi, nem precisa. Tipo assim, ele falou um bagulho assim, mano. O Orochi. O Orochi vindo. Iniciação junto com a sua equipe, já consegue usar o Ultimate. Vem o Ultimate agora do Suits. Vamos ver se vai ser o suficiente. Tá dando essa equipe inimiga. Del vai saindo, mas sai vivo por enquanto. Double kill antes de cair. E temos ali o Suits no meio, sozinho, pra proteger essa torre. Enquanto que vai saindo vivo também ali a Nubizinha. Mas a Torre Tier 2 vai cair. A Nubizinha, olha ali. Nada. Saiu só o resto. Um estilo de vida. Saiu só... Uma pena de vida. Só a pena, né? Pô, mas assim, saiu barato, eu acho, pô. Não fizeram o barão, não levaram a Torre. Conseguiram segurar. É. E o Leite... Aí eles trocaram o Q, né? Foi bom. O Leite do Aurelhão Sol tá chegando. Tá com três itens e meio, mano. Mas tem um detalhe. Era a luta que o Aurelhão Sol tava com aquela ultimate bolada, né? Na próxima, provavelmente ele não vai estar. Será que vai dar a mesma coisa? Depende de como é que foi a luta, né? Tipo assim... Só que tá vendo o tamanho da bola do Aurelhão Sol ali já? Tipo assim, o E dele tá enorme já, pô. Ele pegar o quarto item aí, filho. Pegar um zônia, acabou. Ninguém mata ele. É bagulho de... Tipo assim, ele tem um cover legal? Não tem, né? Tipo, tem só uma Serafine pra dar cover pra ele. O resto do time é cada... O que que é isso? O que que é isso? Vamos trocar o objetivo? Nossa, mas é ancião, né? É ancião? É, eu sou mais ancião, mas... Mas o ancião nem começaram ainda, pô. É, mas vai derreter, legal. Pô, mas eles não seguram não com esse barão? É só não lutar, pô. E o Aurelhão Sol segura o Wave de barão. Sim. É só se o time der melhor que fazer uma loucura aqui, né? Tipo, o daivar com o outro do Kong... Pra tentar matar o Aurelhão. Não é impossível, não é impossível. Se focar o Aurelhão, eu acho que ganha. Mano, mas não tem como eles matarem o Aurelhão. O Suisse não pode dar cara. O Suisse tem que trolar muito pra ele morrer. Ele não pode dar cara. Tipo, tu bota a bola no chão e dá cuspidão. Pronto, tu limpa a Wave inteira, pô. Esse boneco é ridículo, pô. É, mas daí tu ganha só também todos os skills se iniciarem em ti. Não é que tu consegue dar vários cuspidão, pô. Tu costa... Sim, mas tem aquele tempinho de Coldau. Qual que é o Coldau, Shumas? Tu acabou de jogar de Aurelhão Sol, mano. Olha, olha. A iniciação do Emiroque. Já vai todo mundo saindo. Eles conseguem forçar óleo dano aqui pra garantir o abate. A torre não caiu. A torre não caiu, hein. Temos agora um abate. Meu Deus, meu Deus. Consegue levar a vida por aqui. É o clone. Ou é melhor que sair vivo com nada de vida, mas nada é mais do que zero nesse caso. Então tá de boas. Apenas o Daninha caiu pra eles poderem abrir a torre da rota do meio. Cadê o som do jogo? Esse é o streamer que vocês assistem, né? Vocês que financiam isso daqui. Mas deu uma segurada no jogo. Deu uma segurada no jogo, realmente. Acho que foi uma boa calda a equipe do Oli. Pior que eles estão bem no jogo. Eles perderam só a torre do midi, que o Aurelhão consegue limpar. O ancião vai de base. O Aurelhão Sol fechou o Rabadon, tá? Tá esquisito, tá esquisito. Pô, não tá na hora dele fechar um item defensivo, não? Porque se ele morrer o jogo acaba, pô. Ele confia, ele tem uma bola enorme assim, mano. Pra tipo assim, falar, eu não vou morrer. Ele não tem pio, ele não tem item defensivo. O cara tem uma bola enorme, pô. Mas ele tem uma bola enorme, né? É, pelo menos um negocinho ali, mano. Uma coroa, vai. Entregado? Tipo assim... Mas vamos ver, pô. É o Suíde que é o ex-proplayer. Então às vezes ele tá confiante no taco dele mesmo. Não. Foda, pô. O jogo é tipo assim, se ele morrer o jogo acaba. E o cara não tem um item defensivo. Entregado? É. O time da Lufeli já jogou? Jogou, mano. Perdeu pro Schumanns no jogo passado. Tá na Lauer. Vai enfrentar quem perder aqui. Você não precisa de item defensivo se o time todo do adversário tá morto, né? Mano, é o jogo mais longo até agora. 21 minutos. 21 minutinho. Já teve Dragão Ancião. Vai voltar o Barão de novo. Vou ter que parar de beber água, senão a gente vai ter que fazer outro comercial, mano. Eu vim no banheiro. Vou ficar de boa, mano. Vou ficar suave. Bom, o Barão vai nascer aos 22. Pior que eu não sei se esse Barão termina o jogo não, tá? Todos os times jogam hoje? Irmão, meia-noite e meia. Como assim jogam hoje? É o último jogo, cara. Já jogaram, né? É Corujão? Jogou legal. Amanhã tem mais, mano. Cola mais cedo aí. Tu cola meia-noite e meia na live, pô. Ih, o Davi tá longeço do Barão, mano. Isso daí pode dar ruim pra equipe do Loli, hein? Pô, eles vão arriscar isso aí. Iniciação agora por aqui. Consegue um bom zonias pra se proteger por enquanto. Mas vai sendo bastante focado. Já tem abaixo pra cima do Orochi. Chega ali o Davi no meio da galera. Vão focando. Ele já perdeu muita vida. Enquanto isso, o Suits vai tentando trazer seu dano, mas tava no clube. Nossa, morreu. Isso pode custar muito caro. Acaba caindo. É melhor que placar, viu? Apenas agora. Fica vivo o Super War e o Capitão vai poder pegar. E tá tocando violino enquanto vê ali a sua embarcação sendo naufragada. O seu Nexus sendo destruído. E a vitória chegando pra equipe do Demeroc. Mano, o Suits, ele tava dando dano no clone do Demeroc. Era isso? O clone do Demeroc. Era. Nooooh. Gastou um tempo legal ali batendo no clone. Nooooh. Sabe o que que... Posso falar uma coisa? Entendi. Legal, então, mano. Só 40 min? É, só. Mano, será que é essa arma secreta que eles têm contra a gente? Fudeu. Lux! Calma. Pô, o time do Demeroc tá muito esquisito, mano. O que que é isso aqui, cara? Lux, Serafine. Lux, Serafine bot, eu acho. E daí o mid vai ser um AD. Eu tô chutando isso. Falta o Echo. Pô, já meteram o Lux ali, estragaram tudo, mano. Não tem mais Piltover, não tem mais down. Pois é, pois é. É, esse daí foi um erro, tá? Agora pegaram o Pato ali, mano. Por que que... Mano, por que que ela é negócio de tanto tempo? É você morrendo a Serafine bot. Nojo. Ela puxa a Wave, ela puxa a Wave, já te falei. É isso, é simplesmente isso. Pô, mas Sona. É que a Serafine já foi, né? Eu ia falar Sona, Serafine, não é melhor? Aí já vê Serafine do outro lado. Maokai? Ou, será que não é Maokai na mão do Orochi? Não é. Não é? Camille pro Davi LOL. Maokai pro Orochi. Não, Zer e mid. Morgana, Sona. Morgana, mid, tá? Morgana nas mãos de Suits. Morgana, mid? Será que é mid? Pode ser Zer e mid e Morgana PC, mano. Que é o que mais estão fazendo, né? É, e assim, a noobzinha, eu não sei se ela tá treinada com essa Zer, mano. Teve um wide round que a noobzinha jogou de Zer e amassou o Sensor. Eu tô maluco? Não tô maluco, né? Já que teve. Ela tava já DC e aí ela suapou, foi pro mid e deu um pau no Sensor de Vlad, pô. Então, assim, eu acho que ela tem essa Zer sim, eu só não sei se tá treinada. Mas o... O Maokai. Pô, e tu falou que o Orochi não pegou Maokai, que ele não queria pegar Maokai mais, né? Mano, eu não acredito até ver que o Maokai é dele, eu não acredito. Pô, não tem outro, velho. Mas você acha que é Camille Jungle ou Morgana Jungle? Não, Morgana Jungle não, pô. Eu acho que é Camille Jungle. Eu acho que é Camille Jungle e Maokai top. É Sweet Jungle, Vazei. Calma. É Orochi de Maokai, tá vendo aí, ô? O Shuma só vem aqui pra dar fake news, pô. O cara só vem aqui pra passar a informação errada, mano. Irmão, cabeças irão rolar, mano. Depois desse jogo aí. Mas, outra. Não é possível. Que isso, cara? Pô, ali tem uma Kit Kat de Lux ou eu tô maluco? É isso mesmo, né? Tem uma Kit Kat de Lux. Tem uma Kit Kat de Lux. Isso aí, tipo, acontece, mano? Eu nunca vi. Isso é novo? Eu nunca vi. É, estratégia secreta, pô. Estratégia secreta. Novo. Vocês acham que é 2x0 ou é 1x1? Ô, 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 ô. Ô, trocou aí, trocou aí. Calma, 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 calma. Ó. O Xumas não passou fake news, mano. O Orochi tá de zere. Caraca, eu falei, pô. Eu falei. O Orochi não pega mais mal o Kai, mano. Mano, o Sweets vai de Angol. Exatamente. Não é possível. Eu já até sei o que rolou na Cal ali. Falaram. Deram mal o Kai pro Orochi. O Orochi falou. Não quero. Não vou. Me dá aí, Sweets. Vai de mal o Kai aí e me dá zere. Não vou jogar, não. Descerdido. Mano, não é possível. Pô, eles só param assim do nada, tomando um 0x1. Olha, ou... Esse daí é o famoso 8x80. Ou vai dar muito certo, ou o time do Orochi já vai estar churrascado total e vai ser 2x0. Bom, a gente... Não tem meio ter, mano. Não, tá uma loucura, porque tem uma Sivir Mid ali contra uma Zeri. Tem uma Lux no bot com a Serafine. Tem uma Bessa na Jungle. Esse é o campeonato mais disputado de todos os tempos aí, mano. Ah, esse boomerang da Sivir é pica. Bala. Não, é um boomerang mesmo. É o quê? É um boomerang mesmo, não é pica não. Ah, tá. Ah, tá. Briga de ADC e suítes de Maokai Jungle. Dá hora, né, mano? Não é possível, mano. Ué, essas bot lane de APC aí tá foda também, não tá, não? É, eu nunca gostei, não vou mentir. Eu acho chato pra cacete. Pô, a Riot tinha que fazer os ADC ser mais usado, mano. Ó a Ambessa aclinando. Ó, a Ambessa tá no lobo. O Maokai tá chegando nas periguitas agora. A Ambessa fez o lobo, mas o Maokai chegou na periquita. Ela tá um campo na frente, mano. Ela tá um campo na frente, mano. Ih, mas ele tá fazendo legal também. Ah, mas ele já esmiteou. Nossa, ela vai chegar bem antes, mano. Eu ia fazer gank agora? Pô, ela tá terminando o blue. Ele vai gancar mid. Porra, 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 porra. Pô, nossa, tem quatro caras no rio. Ó, ó. Ó, ó. Ah, a nubizinha flashou. Foi, foi daí, robô. Pera, o Smite, o AIMEROC assistiu o Smite? Impossível. É o AIMEROC do Novo Testamento, gente. Que que é isso? Não é com smite Um monstro Uma besta enjaulada Olha o Daniel É, né O Daniel tá fazendo aquilo que a gente espera dele fazer com o Singed Pô, esse boneco é esquisitaço Ele vai só dar recal Legal, mano Pô, mas aí Vai tomar, não vai não? Barricada? Acho que vai, acho que vai Tá bom Primeiro ar que eu... Ah, ele tá de bota, bota fechado É melhor pegar os dois aronga, mano Eu não acho uma boa ideia Tu colocar um player que não joga na jungle Na jungle, mas... Cara, mas ele aí, tipo assim Ele tinha outra opção? Porque assim, o cara falou, a gente tá precisando de tanque A Orochi virou e falou, não joga de tanque Qual é a outra opção, mano? Sei lá, pegava galho mid Pô, o papo é Galho mid, tá ligado? Galho mid é bom Pode ser também, é Nossa, era cal o galho mid aqui, filho Já tinha a pena Morgana Galho mid tá forte ou eu tô maluco? Não Tá maluco Espero ter ajudado Não é qualquer um, é o Sweets Eita, ó Ó a play no meio Davi Law vai saindo E ficou por isso mesmo Pô, esse boneco aí Não é qualquer um Aeeeeee I'm forning my laser Fala da Kit Kat aí Abate na mão da Kit Kat Coroco Fala da Lux aí, ó Cadê o pescoço do Tills? Eu vou te mostrar o pescoço, mano Acho que o horário permite já, né? Quase uma da manhã? Ah, mais cedo já teve o pilo mostrando o pinto, né? É Quem chegou agora perdeu, mano Oh no, perdeu Pô, bot lanezinha que não acontece nada, mano É só matando minha, é PVE, mano É musiquinha só, é plim, plim, plim de um lado e cantoria do outro Plim, plim, plim É o barulinho da ação na próxima Plim, plim, plim ali, mano Ahhhh Não, é cantoria, mano Os caras tão cantando The Voice Ahhhh Que lindo Pô, mano Você não gosta dos meus efeitos sonoros, mano? Não, eu gosto, eu gosto Só me pega desprevenido sempre Vai ter live mais tarde? Vai, mano Acabando aqui, eu já corro pra casa e faço live, pô Segura legal aí Caraca, sabia muito, tá? Pô, aproveitar que não tá trânsito, mano Opa, opa Vai ter porra nenhuma Obrigado pelo sub aí, mano Não vi? Oh, deu uma galera que deu sub, eu não agradeci, mano Foi mal Ó Ó Obrigado a todo mundo que tá dando sub, tá? Os alerta tão off porque a gente tá no campeonato Mas sejam bem-vindos, mano Tamo junto, viu? Os subs aqui tem várias vantagens na live Não tomar D Tem vários emotes irados Várias vantagens de grupo de sub Você pode perguntar pra qualquer sub que eles vão falar que vale a pena ser sub Pode confiar O narrador cansou porque tá acontecendo muita luta por eu te falar alguma coisa aqui Vou narrar aqui, vamos lá Agora eu vou narrar, agora eu vou narrar Aqui, olha só, a movimentação é menor Aqui na rota do meio Tá andando pra um lado, tá andando pro outro Sachi usou ultimate Só porque eu falei, tá começando uma teamfight Mas já acabou a teamfight, não vai dar em nada Sachi vai saindo Tá andando pro Aralto Agora tá todo mundo na volta do Aralto Orochi sai, vai rolar a luta de novo Pera, é melhor que o Tom O Tom Pô, essa ult da Da Ambessa é muito feia, mano É estranho esse boneco, mano Esse boneco é muito estranho, mas ele é muito roubado ao mesmo tempo Ó, Ambessa Ô, o bicho tá com mil de vida Ficou pro time do Wally Ó Tá, temos um jogo aqui Temos, legal Não, ninguém tá com pressa aqui, né É uma hora da manhã, tamo em casa A gente faz, né Já foi, já foi, já passou da hora Não, tá tranquilo É bom que já chega a galera até Tinha um pessoal falando espanhol no chat Aí depois chegou um pessoal falando inglês Daqui a pouco chega a galera da chinesa Ó, ó, o Emelok Lá, play agora, iniciação Chegando o Daniel junto com o Emelok Já garante o primeiro abate O Switch vai saindo Tomando muito dano Será que vai ter dive? Emelok, tá pela volta Nubzinha junto Usa os guilhões da alma Garante um pouco de controle de grupo Passa o ultimate do Switch Daniel na linha de frente Sash logo atrás Vai garantir do seu dano E vai ficando por isso mesmo Acabou, acabou Que não aconteceu o porra nenhuma Nihau Nihau 22k, 22k, mano Pô, eu acho que ficou melhor Pro time de Emelok, mano Porém que eles perderam a torre, né Eu, eu tô, assim, ó Não tô querendo farpar Mas já farpou Eu tô sentindo o time do Wally Meio churrascado Tô sentindo daqui O cheirinho de churrasco? É, tô sentindo daqui já Pô, sabe o que que é foda? É que eu achei que No draft Eu achei que o time do Schumann Ia ser o mais churrascado Sabia? Eu falei Eu falei Eu achei que ele que ia dar as treta, mano Mas pior que não O Schumann é muito da paz, né O Schumann não deixa o time churrascar O Schumann é muito tranquilo, sabe Será? Sim, sim, sim E naquele dia que deu uma rasteira no chinês lá, mano Eita Isso aí não precisa falar, né Não foi no filipino, não? Pô, você acha? Pô, é Mas não foram dois, não? Eu acho que teve o filipino também Agora passou com o troféu na nossa frente Pô, eles vieram pra pedir pra tirar foto ali, mano Fui sacanagem Papo correto, mano Ali foi a lasta, mano O cara ganhar da gente e pedir pra tirar foto Mano do céu Se o time da Lofeli ganhar de tu Voltando da Lauer E pedir pra tirar foto Suave? O cara gemeu, pô Suave, pô Suave, suave Acontece Eu sou muito fã do chumas, mano Eu sou muito fã do chumas O cara meteu gemido, pô Suave Que isso Pô, o jogo Quem escala mais aqui? Fala legal Pô, agora todo mundo não falou Deixa eu perguntar então Quem que escala mais aqui, mano É o time do Merox? Hummm Eu acho que o time do Do Ali Pô, pior que tá bem parecido, mano Tem a civil que escala muito ali Tem A ambessa tu não sabe, né? A ambessa eu não sei Sim, Guido, escala legal Eu acho que a ambessa é mid-game Ah, escala legal Ele vai ser mais setup, né? Sim, Guido Próxima luta, rapaziada Daqui 20 minutos aí, mano Beleza? Marque no seu cronômetro, mano Ó As bot lane farma As top lane Fica de amigo ali farmando também O leite é do Merox? Não é Não, o leite tá no outro time, pô Era no passado que ele tava no Merox Ó, puxou aqui Foco no Davi Law Já tomou até o ultimate da Lanx Eu sou ultimate Vai saindo Vai correndo Daniel Tá daivando Quer tentar ir atrás Ó Tancou a porre Pô, é bonito ver esse boneco jogar, tá? Esse tipo assim É legal Ó, Zeri Eita Consegue chegar muito bem aqui, o Orox Vai garantir o primeiro abaixo Exaustão em cima da Melok Melok vai tendo que sair Corre daí, meu querido Toma, toma Vai chegando junto com o Oli Vai garantir o seu dano Vai continuar no dive Toma muito dano Fica vivo Não vou querer continuar por esse dive Pô, que boneco é esse, cara? O boneco tem 50 dash e não morre Buff do arcane Buff do arcane Aqui no meio Del, pode ter o foco Comando muito dano Era uma vez E abaixa a nubzinha Passa ultimamente agora Da Kit Kat Consegue uma boa ligação ali Em cima dos suits Mas é um Maokai Não vai ser tão fácil de acabar caindo Melok tá pela volta Mas não quer saber de ajudar Então vai ficando por isso mesmo E não vou pegar o bait Em cima dos suits O E da Sivir Não para o out do Maokai não? Mas tem que usar, né? Ué? Não é possível É, tem que usar, né? Eu acho que ele já tinha usado antes Ah, tá Pô, ele tomou quase embaixo da torre, pô E o pior é que eu acho que ele... Aí depois veio a ligação da Morgana Nem se mexeu É, ele morreu de flash ult, mano Mano, tem um cara que gosta tudo de... Muito de tu, o Ken Harusami Toda vida ele fala Narrador cansou É que ele tá... É que ele tá... Na verdade, sabe o que que é isso? É que ele viu o tiltando antes Ele tá tentando fazer a mesma coisa acontecer outra vez Não é assim que funciona Ele não trabalha nos seus termos, meu querido Eu trabalho nos meus Ou nos do Bruno Porque se o Bruno não é chegar e dizer assim Começa a narrar agora Senão, tchau Aí eu também começo a narrar Pô, muito pica Ó Dragãozinho Pô, é melhor que tem que lutar isso aí, não? A câmera tá descendo É melhor que tá quase cima da galera O teammate da Lux passou do ladinho Raspando Enquanto isso Surte, estuvei lá atrás Tentando pegar garantia sua jogada Pode tentar garantir o objetivo Vai acabar caindo um double kill nas mãos do Dell E a gente tem o Davi LOL agora Calma, calma, calma Que que é isso? É mais um É só noobzinho agora Que não tem como Quadra kill do Dell E esse pro equipe da Menloque Pô, tava suave pro time do Wally, mano Os caras trollaram muito por causa de um dragão, mano Assim Tá um K e pouco de vantagem agora, Dede Um K e 800 Pô, eles vão puxar esse barão aí mesmo? Não vão puxar barão Não vão Vão Nossa, só desce muito rápido Pô, esse boneco aí não tá normal não, mano Esse boneco aí não tá normal não, pô Que isso, cara Os caras met... Os caras tava atrás no gold Meteram um ace Dragão e barão Dá pra tu? Vai Se eu fosse a noobzinha Deixava sem discord hoje Hum Eita Hum Aí é pica Se o time do Wally perder aqui Eles enfrentam Alufeli E aí Vai ser melhor que contra Schumanns Vai ser um jogo legal também, né Vai O Schumanns já tá vendo aqui, mano Tem que banir Wukong Ambessa Sona Sona Caralho Sion Singed Singed Wukong Vai ser tudo Lux Ó aqui no meio agora Sashio vai sendo focado E já era A bate nas mãos aqui da equipe do Wally Danie no meio da galera, né Não quer nem saber Vai andando por ali Vai conseguir sua jogada E Melok Acaba encontrando tudo no caminho Deu tido com uma frente em cima do Orochi Orochi foi explodido aqui E agora pode ser a luta até de final de jogo Vai indo pra frente O Deu vai conseguindo trazer seu dano O Danie Não caiu aqui com seu T-Rex Com garantia bastante dano A força vai tentando segurar como pode ali Segurou a torre Consegue limpar os minions E pode ser o suficiente pra segurar por enquanto aí Pra equipe do Wally Pô, mano Você tem que ter uma cabeça muito grande Pra tu puxar uma beça Eita Desculpa, eu fiz deslutado Era pra estar mutado e não tava Pensa que eu não Tocina na cara, galera Eu nem lembro o que eu tava falando Caralho Agora o cara do narrador cansou e ficou feliz É, agora o cara tá, pô Vitória Ai, velho A dor tá morrendo Ai, meu pai Ai, calma, calma Uma hora da manhã, rapaziada A live pros fiéis, mano Ainda bem que amanhã é domingo, né Amanhã Vocês vão fazer o que amanhã? Nada, pô Domingo? Vai pra missa? Tá de boa, pô O foda é se O foda é se o campe amanhã Chegar uma hora da manhã também Aí é pica É É porque amanhã ainda é a maior quantidade de jogos, né É Amanhã é Lauer É que assim, hoje eu acho que atrasou muito Por causa dos problemas técnicos E por causa dos coringa técnicos, né Pô, isso aí deu uma atrasada Mas assim, se não fosse isso Acho que meia-noite acabava legal, pô Amanhã tem ENEM também Dá pra gente segurar, mano A galera Vai fazer o ENEM em volta E já volta direto na live já, mano Olha aí Já vem do ENEM direto pra stream, mano Amanhã é só jogão Aqui que vai esbagaçar a torre Pô, se passa a partida já acabou, tá Não acabou, pô 4k de gold? Mas não é a vantagem de gold É a vantagem... Mental? Mental É, tal Que isso, switch Ó Olha Meu aminho Ué, ele foi Ele sabe que ele tá só? Pô, eu acho que o Discord lá não tá ligado não, mano Olha, tá vindo o Dania Dania não tá feliz não Meu Deus Eu não sei se essa é uma boa play, mas vamos lá Foco por cima do switch Me conseguindo focar Já consegui pegar essa kill Tá dominando por aqui o DL Dania no meio da galera Tá sozinho por enquanto Porque do outro lado já garante um abate pra cima do Orochi Meu Deus E agora... Davi, desculpa E assim conseguem os dois abates por enquanto E o dragão vai ficar provavelmente de graça E é alma pra equipe do Emerock Calma anzada Calma anzada Ó O campeonato inteiro não teve uma alma O Emerock pegou as duas nos dois jogos, mano É melhor que o Novo Testamento, mano É mais preciso Já puxa barão também, tá? Pô, é um best destroy muito rápido esse bicho, mano Olha isso Olha o barão derretendo Olha o item de dash Pô, esse boneco aí tá meio esquisito, mano Eu não sei porque a galera não tá picando, não É porque ninguém jogou com ele Ninguém treinou Ninguém sabe nada Pô, mas o Emerock masterizou o boneco, mano Aparentemente O cara tava assistindo Arkane Tava testando o sofá E a Sivir Cara, eu acho que o Del jogou muito bem também, mano Mas assim Eu acho que o Emerock jogar bem com o boneco lançou Tem três dias, mano Mas a Sivir amassou também Lá em cima da V-Lol Vai saindo Vai conseguir sair vivo Pô, eles vão reto o mid Não vão Pô, acho que eles não conseguem dar GG mid, não, mano 18 min de jogo Eles podem levar esse inibidor, pelo menos Vamos ver Danie Forçando o top, ok Ué Uma decisão no mínimo questionável aqui Mas vão conseguir ir forçando a torre agora Vai cair Já levaram mid Levaram top E vão pro GG Vem a ultimate agora do Sivir Ele vai iniciando Em cima do Emerock Mas é obrigado a sair logo atrás Passa agora o Danie Passa a ultimate também Já garante o T-Rex cair no chão Pode ser uma chance aqui pra equipe Do Oli ou não Meu Deus, o Del Del, na linha de frente Tomou muito dano Vai ser obrigado a recuar Não acabou Segurado O Padeiro mandou avisar que o sonho ainda não acabou pra equipe do Oli Seguraram Legal Quase 20 minutos de jogo Se eles pegam Oh, o que é isso? O Oli iniciou Beleza Eu acho que o Discord desativou Desligar o Discord Não é possível O Oli está indo sozinho Ninguém está acompanhando ele O que é isso? O Danie joga ele pra trás Deixa o Oli agora mal posicionado Double kill aqui Pra Kit Kat Vamos forçar nossa rota do meio Agora só tem o Nexus Pra ser destruído Pra garantir o 2x0 E a maldição de top 8 Da equipe do Emerock Ou só do Emerock Acaba por aqui Pô, mano Sabe o que é complicado? É que o time do Oli no papel É muito forte, mano O Sweets O Oli Nobizinha DaviLol E Orochi, mano Pô O que está acontecendo, cara? Tipo, no papel Esse time é muito bom, mano Só que os caras Sei lá, velho Os caras não conseguem, mano Eles só não dão Não é Esse time no papel Não é bom, mano Pô, no papel O time no papel É muito melhor Do time do Emerock Que no papel, pô